Galera, galera, eu tô prestes a botar o código aqui secreto que eu consegui lá com a de mim Então, fica ligadinho nesse vídeo agora que a gente vai botar o código, vou falar o código pra vocês Vocês testam aí se vai funcionar também pra você ganhar armadura E vou mostrar até onde eu peguei esse código Fica ligado, esse vídeo vai tá completíssimo Bora que bora pro vídeo Salve, 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 galera, como é que vocês estão, pessoal? Tudo belezinha? Estou aqui mais um vídeo E esse vídeo é muito especial, galera, porque eu vou fazer a pergunta já no começo do vídeo No comecinho do vídeo você vai responder aqui nos comentários, hein? Qual é a sua armadura preferida? Isso mesmo que você ouviu, a armadura sempre diz assim, ó Eu doava, ou melhor, eu gastava todas as minhas geminhas ou minhas moedinhas para ter esta armadura Porque essa armadura, mano, eu acho muito linda, linda demais, tá? Então, comenta aqui embaixo E também, vocês já viram ali que saiu a promoção, né, galera? Eu falei pra todo mundo, já falei e avisei de todo mundo nos vídeos Que saiu uma promoção aqui de armaduras Ou seja, ou melhor, né? Você vai ganhar descontos nas armaduras Isso mesmo, cara, isso mesmo Não é com código secreto, isso mesmo Você já tá recebendo a desconto ali Fica ligadinho, clica ali nas geminhas Só aqui nas geminhas aqui, você vai ver a armadura neon A armadura do ursinho, da do gatinho A do, também tem até a do dragão Tudo em promoção e mais outras armaduras também, tá? E lembrando que nesse vídeo a gente vai tá indo lá pegar o código secreto Que o admin liberou, tá? É, o admin liberou um código secreto E eu vou tá mostrando pra vocês nesse vídeo, tá? Calma, 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 já vou falar pra vocês Porque também quero conversar algumas coisas com você, né, galera? Galera, ó, se você não é inscrito no canal Aproveita pra se inscrever agora, meu querido Se inscreve agora, ativa o sininho Porque vem muita novidade aí pro PKXD Tem uma promoção muito legal Pra os creators, tá? Que vocês vão tá ganhando também muito Muito com isso, tá? Então fica ligadinho, se inscreva no canal Já chega lá comentando Tô aqui, Guter Pra você também ficar ligado aí Porque, mano, ó Ah, ativa o sininho Ativa o sininho também Que é importante Porque eu vou soltar vídeos aqui no canal E com muita Com uma novidade muito legal, tá? Em outros vídeos eu vou tá explicando melhor Porque o assunto de hoje é armadura, meu querido Mas então não perca meu vídeo Porque tem até live agora, tá? Tem até live que eu tô fazendo aqui nesse canal de PKXD Então eu tenho certeza que vocês todos aí gostam muito De armadura, de live De muito conteúdo E tem spoilers Hum, tem muita coisa Tem muita coisa aqui no canal do Guter Porque por isso, então É importante que vocês se inscrevam E ativem o sininho Ninho, 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 tá? Beleza? Eu vou usar armadura agora aqui Já que eu assinei muita armadura Hoje eu vou usar uma armadura que eu quase não uso, cara Essa armadura aqui Eu praticamente usei Eu consigo contar nos dedos quantas vezes eu usei Porque eu usei poucas vezes Eu acho que eu usei umas 10 vezes, tá? Bem pouquinho Mas é uma armadura bem legal Eu acho uma armadura diferente Ela tem, tipo, a gravidade Vamos dizer assim Ela tem a parte de gravidade que é bem legal Bora lá descer, velho Vamos acar agora a minha corridinha Que eu vou ganhar o baúzinho E já vou falar pro código pra vocês também, galera Não esqueci, não Não esqueci, fica aí Assiste até o final que eu vou estar explicando Pra vocês aonde que você consegue pegar mais códigos também É isso mesmo Tem mais códigos E também Eu vou te mostrar o código que o admin liberou Liberou e a gente vai testar, tá? Vocês vão testar aí E vão dizer se tá liberando ou não A armadura demorou Porque eu já tenho as armaduras Se eu testar aqui Não vai funcionar Porque eu já tenho a armadura Então é com vocês, galera Tá? Vamos, 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 vamos Cara, essa armadura é boa, mano Olha lá O legal dela Que você consegue pular pra muito longe Vai muito longe mesmo Pera aí Uh, foi Ó lá, lá Lá, 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 lá Tá, não é tão forte assim também Ela não é tão, tão legal assim Quanto eu esperava, né? Mentira, mentira É muito boa Ó, só não foi melhor essa armadura aqui Senão ela seria, tipo, muito boa, né? Não, sério Se desse pular mais alto do que isso Pronto, eu ganhava todas Daria de ganhar todas as corridinhas com essa armadura Porque, ó, primeiro Ó, é verdade Verdade, verdade Tem uma armadura que é muito poderosa também Que é a nova da última A última atualização, né? Então vamos lá Abrir esse baúzinho agora Meu Deus do céu, meu Deus do céu E um Ó, peraí, 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 peraí Tem que comentar Azinha roxa pro Guter Vai lá Comenta agora, comenta agora Pausa o vídeo e comenta azinha roxa pro Guter Pra eu ganhar esta azinha, meu querido Bora lá Foi 470 moedinha, top E uma geminha Tá bom Eu quero a azinha Eu não quero geminha, não Eu quero a azinha Vamos ver Ah, velho Não ganhei, velho Não acredito nisso, velho Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Vamos subir aqui Que agora eu quero mostrar pra vocês Sabe o que é que eu quero mostrar pra vocês? Ah, o biscoitinho que é uma aguinha, velho Rapidinho Comidinha Rapidinho Rapidinho lá, rapidinho E lembrando sempre, galera Se inscrevam no canal Ative o sininho Ative o sininho pra você não perder a live de hoje, tá? Eu tô falando sempre isso O Guter O Guter sempre fala pra ativar o sininho E se inscrever no canal Meu Deus do céu Se você já foi inscrito e ativou o sininho Comenta aqui embaixo, cara É o Guter Eu já ativei o sininho E já sou inscrito do canal Aqui eu vou ficar muito feliz, meu querido Eu tô falando isso pra quem é novo, né, galera? Porque sempre tá entrando gente nova aqui Sempre tá assistindo vídeos novos aqui Então, pra vocês que são novos aqui Não perderem nenhum conteúdo, né, meu querido? Vou deixar o cachorrinho O cachorrinho Cachorrinho Olha só O Guter tá doido O meu elefante comendo E vamos lá ver os códigos do PKCD Que o admin liberou lá no Instagram dele Se liga E está aqui Ó, aqui que a gente consegue alguns códigos, tá? O admin solta alguns códigos aqui bem legais, tá? Então tá aqui Vamos ver se tem algum código já no começo aqui Eu vi um código aqui Ah, tá aqui Ele postou esse código ontem Tá? Tem aí 18 horas Então, está aqui o código pra vocês usarem, tá? Eu vou dar um zoomzinho aqui Ah, não consegui dar zoom Não consegui dar zoom Mas eu vou deixar nos comentários aqui embaixo Pra vocês Aqui na descrição do vídeo Vai estar esse código Pra vocês colocarem lá no joguinho E testarem E ver se ganha alguma armadura, tá? Porque provavelmente vai ser uma armadura aleatória, tá? Ou vai ser Talvez Vamos ver aqui Ó, pode ser que seja armadura neon Pode ser que seja essa armadura aqui Ou essa armadura rosinha que eu estou usando Ou essa armadura Ou a armadura do ninda Ou a armadura do admin Então, pode ser Alguma dessas armaduras Que você pode ganhar ali, tá? E pra você colocar o código E você sabe que é muito fácil, né? Vocês Provavelmente vocês Vai estar aqui no cantinho aqui Aqui nesse cantinho Vocês arrastam tudo pro lado Vai arrastando, vai arrastando Vai arrastando, vai arrastando Até chegar aqui Você clica aqui Coloca o código Do lado admin, tá? No Instagram dele Coloca o código E clica em ativar, tá? Galera Lembrando sempre Se não funcionar Se não funcionar É porque Já acabaram as armaduras, tá? Por isso que eu sempre Aviso vocês Pra ativarem o sininho Se inscrever no canal Porque quando saem mais códigos Eu trago pra vocês, tá? Não é código do Guter Lembrando sempre Que não é do código do Guter Eu peguei lá do Instagram Do admin Ou talvez Que eu pegue Talvez consiga pegar Algum código secreto lá Né? Da página oficial Também Do PKTD, tá? Então é isso, pessoal Muito obrigado A você que assistiu Até o final Se funcionou o código Comenta aqui embaixo Guter Funcionou, cara Eu vou ficar muito feliz Se vocês conseguirem também As armaduras, tá? Então é isso Um beijão E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau